Tá um pouquinho mais profissional já, ó Não que o outro não... É que o outro tava meio que numa pegada mais... Como é que se diz? Parece que tá começando, né? Você já tá com uma pegada mais profissional Ele tem um fundo ali O webcam já tá um pouco mais na qualidade Bora ver aqui, ó Modo de chat exclusivo para inscritos Tá, vou me inscrever aqui Ó, esse aqui eu não vou nem mandar super chat Vou mandar direto... Não vou nem mandar chat Vou mandar direto o super Bora aqui, ó Manda dezinho Da hora, mano Opa, salve meu pitch Oave lenda Oave? Passando pra dar um oi só mesmo Um abraço, boa live Sucesso aí, guerreiro Minha cara, ele derrotado Bora ver aqui Vai clonar meu cartão não, seus cara de caatinga Bora ver, o que vai aparecer aqui Maria doida Vamos ver, vamos ver Eu quero ver, eu quero ver reações Eu quero ver reações Reações Então veja a minha, hein, mano Ó a minha cara Cortex Quem que é? Será que é esse Cortex? Né ninguém, meu filho? Tá perdendo nada Cortex, obrigado pelo super chat Opa, salve meu pitch Opa, meu Deus Opa, meu Deus Opa, meu Deus Opa, meu Deus Será que é ele verdadeiro, mano? Será? Será? É eu, é eu, lenda Será que é ele, meu, mano? Será que é Cortex, velho? É eu, meu pitch Será que é, mano? Meu Deus, mano Será, velho? Agora eu vou falar com ele aqui Vai, vai, vai falar Já me inscrevi e não consigo, velho Alô, tive a sinaleta, cara Ô, Cortex Tive a sinaleta, mano Olha que da hora, mano Olha a reação, mano A minha da Cortex Tamo junto, mano A C2, que isso, mandou 10 conto, mano A C2 Olha lá Rapaziada Vocês Não tem noção O quanto isso é gratificante, mano Tô ligado que 10 conto não é nada, mano Não é nada Exatamente, mano Pra mim não é nada Pra ele, às vezes, também não é Mas pra muita gente É, tá ligado? E mesmo que esse dinheiro não seja nada 10 conto não seja nada Não é pelo valor É mais pela moralzinha mesmo Pra dar um incentivo, tá ligado? Eu tô nem acreditando, mano O cara fica contente Deixa eu atualizar a página aqui Só pra poder digitar no chat Agora vai, agora vai Manda mais, manda mais Caraca, mano Tô suando aqui, velho Tá suando Não consigo mandar mensagem normal, mano Vou mandar mais 5, então, mano Isso, isso Valeu, Cortex Humilde, gostei Gostei da reação dele Tentei digitar no chat Me inscrevi Mas não deu Mas não deu Um abraço Boa noite É nó, Lento Sucesso Cortex mesmo, galera Que isso, cara Humilde, mano Gostei da reação, mano Tira os olhos do meu cartão Tira os olhos do meu cartão, rapaz Eu sei que quer clonar meu cartão Sai daí Clonador de cartão Safadinho Tá, me vendo Olha, gente Falando pra minha namora Tirar um print Mais um minho aqui Pô, é que tem que aguardar 5 minutos Cortex Que isso, mano Meu Deus Toda hora que eu vejo esse vídeo Eu vou ser paro da risada, mano Nossa, vamos juntos, mano É nóis Boa noite, mano Sucesso pra tu também Top lenda Top, 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 LT Games Se você ver esse vídeo aqui depois Vou ver, vou ver Sucesso pra você, viu Meu, meu 100 vezes Obrigado pelo carinho aí Pelo respeito, tá, meu querido Caraca, véi Sério, mano Tô, tô Humilde, humilde, rapaziada Misericórdia, mano Da hora, da hora Humilde Pessoal do chat aqui, ó Dudu Rafa Pedrinho Dudu Rafa Abner Miguel Tamo junto, molecada Obrigado, Dudu Rafa Tamo junto, viu, meu querido Obrigado pelas palavras, mano Da hora, mano É ele mesmo, mano Eu entrei agora no meu canal dele A reação, é da hora Não é, não é Não é Fake, fake Top, top Eu que tô em choque, mano Você é louco É louco, mano Os gorizinhos Da hora, da hora Da hora Ele é louco, mano Vamos pra próxima, vamos pra próxima Vamos pra próxima Ai, peraí que eu cliquei no Tô pinhando, valeu aí Muito obrigado pra quem assistiu Se puder se inscrever Deixar aquele likezão maroto Beleza, forte abraço Ó, nós já fomos então no BRTTZ Eu já fui uma vez